A Bíblia, sete minutos por dia, dia 65, capítulo 37, continuação. O altar do incenso. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acássia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também duas argolas de ouro de cada lado do altar, debaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-la. E usou madeira de acássia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático. Obra de perfumista. Capítulo 38. O altar dos holocaustos. Fez um altar de madeira de acássia para os holocaustos, com 1,35 centímetros de altura. Era quadrado, com 2,25 metros de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos quatro cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios. Os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, a meia altura do altar. Fundiu quatro argolas de bronze para sustentar as varas nos quatro cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acássia, revestiu-as de bronze. E colocou-as nas argolas, nos dois lados do altar, para que o pudesse encarregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base, com os espelhos das mulheres, que serviam à entrada da tenda do encontro. O pátio Fez também o pátio. O lado sul tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinham 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E a cortina de 6 metros e 75 centímetros de comprimento do outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. E o topo das colunas também eram revestidos de prata. De modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino, trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinham 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeava eram de bronze. O material para a construção do tabernáculo Esta é a relação do material usado para o tabernáculo. O tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Pesalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aoliab, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de uma tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, com bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de duas toneladas e meia. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze e sua grelha e todos os seus utensílios. As bases do pátio ao redor e da sua entrada e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Inscreva-se no canal para escutar o dia 66.